Hoje no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão, vamos falar sobre as alternativas para prevenir desastres naturais e também a participação social no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, até o dia 31 de março podem ser realizadas em todo o país as chamadas Conferências Livres, que são etapas preliminares da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, que podem ser convocadas pela Sociedade Civil. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é Armin Brown, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Boa noite, diretor. Bom, quais as contribuições que a população pode dar na discussão de políticas públicas para a prevenção de desastres naturais? Boa noite. Nós sabemos que grande parte dos desastres atinge de maneira muito intensa a população. E essa população, através da sociedade civil organizada, ela pode participar desse processo conferencial, que também tem a participação no poder público, de forma a contribuir com princípios e diretrizes para instruir uma política nacional de proteção e defesa civil e tornar essa uma política que chegue realmente à população e consiga fazer a ação mais importante quando se fala em proteção e defesa civil, que é a prevenção. Então, nós queremos instruir uma política, nós temos que trabalhar em torno de uma política nacional de proteção e defesa civil que foque principalmente a proteção, a prevenção e com isso nós contamos com a participação da sociedade nessas etapas livres. Perfeito. Bom, que etapas já aconteceram e quais que ainda estão previstas para acontecer antes da conferência nacional propriamente? Além das etapas livres, nós estamos ainda na fase de realização de etapas municipais. A gente aproveita para convidar, para chamar os prefeitos municipais a convocarem suas etapas de forma que os municípios também possam trazer para uma conferência nacional aquilo que precisa ser mudado no que tange à defesa civil, à prevenção de desastres no seu município. Além disso, a próxima fase é a realização de etapas estaduais organizadas pelo poder público e uma etapa nacional em maio. Bom, e como é que funcionam essas conferências livres? Quem pode convocar? Como fazer? A sociedade civil, de maneira geral, pode convocar essa conferência. Nós temos um site no qual pode ser feito o cadastro dessa conferência. O site é 2cnpdc.mi.gov.br. Pode ser feito o cadastro dessa conferência e se fomentar a discussão de proteção civil, de defesa civil, de prevenção de desastres, de gestão de riscos, da política nacional de proteção e defesa civil em âmbito dessa conferência. E essas etapas serão encaminhadas para uma etapa nacional, onde será discutido e aprovado. E sendo aprovadas, certamente farão parte das prioridades do governo federal na ação direta para redução de riscos. Obrigado, diretor, pelas informações. Bom, e a conferência nacional está programada para acontecer entre os dias 27 e 30 de maio, em Brasília, e deve ter a participação de quase 2 mil pessoas. O site da conferência nacional aparece na sua tela. Renata? Obrigada pelas informações, João Pedro.